Ei, 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 ei! Para tudo! Você vai destacar o seu anúncio agora? Faltando 5 minutos para a faixa horária que você deseja selecionar? Imagina só que nesse momento a sua internet resolve dar pane. Ou alguém aparece do nada, justo no momento e te distrai. Ou simplesmente a foto demora mais do que você imaginava para carregar. Resultado, seu anúncio não vai pro ar hoje. Ficando para o próximo dia e você vai ficar nervoso, pensando que o problema é do site. Vai mandar milhões de mensagens para o nosso suporte. Vamos evitar esse estresse? Assim que, sempre que for destacar, começa mínimo 20 minutos antes do horário que deseja selecionar. Assim, você se previne contra imprevistos e garante que tudo ocorra como o planejado. Gostou da dica? Então deixe o seu comentário.